Música Governo Assoro desafiou a tofou confiança para a nação Sira, onde Timor-Leste sai membro pleno ASEAN. Há foi um encontro semanal ao Presidente da República, Zeramos Horta, Primeiro-Ministro, Cairala Sanda Guzmão Gateten, que dá o desafio na BEMAC Timor-Leste a Soro, mas conheça a tofou confiança para a nação Sira e a ASEAN Tômago, onde sai membro pleno ASEAN. Sefe Governo sublinha, e no encontro semanal ao CIF Estado, discutimos com a dificuldade de selo com a desalimento e arreglaram. É, eu me colhia, colhia com a situação no mundo, colhia com a situação na região, colhia com a ASEAN, onde he escolhido, E o encontro na moça é festado o russo Baixana na Guzmã, com o nome é progresso, serviço, governo da CNN, execução, programa, ministério, ministério, presidente, sempre russo, quando a mãe, cada semana, quando bela, vou ter lá onde saúna, ministério, progresso, governo, lá onde saúna, 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 lá onde saúna. Mas, eu tive um bivíc, mas bivíc, e que o bivíc, e que o bivíc, e que ele lá estive, mas que tereba, afinal, se vim do carro, salá-la. O Timor-Leste oficialmente saúna membro, fom, azim, badala, salvesenita, ro, estatuto, observador, e resimera, azim, badala, ratul, ressin, rua, ijala, bombazo, província, antitê, indonésia. No conabá, execução, programa, conforme informação, no BZM, na CESA e portal transparência Timor-Leste, governo da CIA, executa, onaprocento, rat, russo, orçamento, geral, estado, tinari, hun, rua, ruanul, ressin, rat. Jónico Vicente, Aderte Menes, Gémen.